Eu tava numa festa, todo mundo animado, solteiro, odiado e danço, pergando quem é casal No meio da festa, olha só o que aconteceu, a luz se apagou e o DJ apareceu Alô DJ, seu cabelo manda, que a galera conversa, que a galera gosta Alô DJ, solta o pancadão Eu quero ver todo mundo, vai! Descendo pelo chão, 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 meses, menos, menos e 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 menos Amor DJ, seu cabelo manda, velho Mamason E pra cair na larga o céu A chuva tá na cara